Não vou de cadeira numerada, eu vou de arquibancada ver o cruzeirão Pra subir e jogar com muita raça, nós é máfia azul Ei galo, vai tomar nu, cê já tomou de seis, título nós tem mais que você É tetra brasileiro, hexa copa do Brasil Be libertadores, o raposão te oprimiu E na A ou na B, sempre maior do que você Na A ou na B, sempre maior do que você E na A ou na B, sempre maior do que você Desde pequeno eu tô vendo o franga chorar, chorar Desde pequeno eu tô fazendo acontecer E essa aula de troféu mais cheia que o busão Se cruzeiro é muito bom, sempre maior que você Dia de jogo, bonde desce pesadão E o Inazu que faz o mineirão tremer Do outro lado eles assistem sem parar A maior de BH, seu cruzeiro até morrer Lê, 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 lê Sempre fazendo fumaça e não rende pra mim Os froux fica em casa, relaxa Grita mais um golaço da tropa E pra comemorar um esquisada e corola Vou jogar de cantinho, o cabuloso tá de volta O pote tá quarenta, te fez avistar na hora Grita mais um golaço da tropa E pra comemorar um esquisada e corola Vou jogar de cantinho, o cabuloso tá de volta O pote tá quarenta, te fez avistar na hora Ai 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 Vai Quando o PH sega lá no YouTube fudeu